O motivo é que nós estamos aqui, especialmente para nos agradecer, todos nós que nos ajudam a fazer uma parada de cultura, assim, grande, assim, bonita. Em primeiro lugar, a prensa, nós não temos pessoas, sempre, na nossa chamada, nós não temos, e que nos ajudam a fazer, depois de semana passada, nós temos uma parada de roupa bonita, roupa grande, roupa colorida. Mas nós não podemos avisar de nós, de maneira, também, com o nosso trabalho, mas de maneira inoca, Departamento de Cultura, CETAR, Banco do Caribe, todos nós não temos ajuda para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para a parada de pessoas. Se nós vamos, para a parada, é algo gostoso. E nós, assim, de maneira, nós lhe conseguimos. Nós temos visto que no dia 1 de setembro, dia 12 de setembro, está 1, 2, 3 semanas, roupa forte, caminhando com a nossa traga dia e noite, segura e segura, para nós lograr saque. Não está fácil, pensei que a roupa contente, eu trabalho também, agora aqui a roupa ingênua está abrindo mão, bem seco a nós. Nós estávamos lá mais ou menos 10 pessoas, uma pessoa, não só com um grupito, sendo que deveria ser impossível para a seguinte parada. Pensei de abandono, muito contente de ir com toda a gente, para reparar com a nossa traga e com grande atividade, e não estamos aqui do normal. Então, eu espero agradecer a NSI. Também agradecer a todo o grupo que participou, porque sem o grupo não, nós não temos parada. A todo o reino que também participou, se não não participou, nós não temos duas bonitas eleições. E também é bandas, é bandas, cinco bandas e cinco desco, com uma atividade mais bonita mesmo, música de Aruba, e também, eu tenho que agradecer ao grupo de corsoal também, que estão presentes com nós. Agora aqui, esse é também agradecimento, também nos voluntários, que estava até Ribacaia, com dia e noite, também estávamos conosco. e nada assim não ouviu mencionar, pensei, não saco nada de nosso coração, não tem problema.